Olha, a gente falou das chuvas no começo do programa, Paranaíba também sofreu porque por lá choveu mais do que era a média esperada para o mês de janeiro. Olá, Rude, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E Paranaíba foi uma das cidades de Mato Grosso do Sul que superaram a média climatológica de precipitações em janeiro de 2022, mesmo diante da irregularidade das chuvas, com acumulados abaixo da média histórica em quase todo o estado. Segundo o levantamento do CEMPEC, com base nos dados das estações meteorológicas e do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET e SEMAGRO, no acumulado de chuvas, o município registrou 226 milímetros de precipitações durante todo o mês de janeiro. Além de Paranaíba, mais oito municípios do estado também apresentaram chuvas acima de 100 milímetros no mês passado. Ainda conforme o balanço do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as chuvas ficaram abaixo da média histórica, abaixo de 75% na maioria dos municípios do estado. Nesse contraste, a região pantaneira e também a porção centro-sul das regiões centro-norte e sudoeste do estado, os acumulados de chuvas variam entre 0 a 150 milímetros. Porém, nos municípios da região da Costa Leste tiveram chuvas acima da média. Uma média com valores que variam entre 150 a 300 milímetros, devido à passagem de perturbações atmosféricas, aliada ao transporte de umidade e também o aquecimento de urno, proficiando a formação de muitas chuvas aqui na nossa região.